Alô você, fala galera! A gente tá aqui na internet, às vezes a gente perde a oportunidade, né? De fazer o que eu fiz aqui, ó, nessa minha biografia. Inclusive, é uma das mais vendidas do Amazon. É uma história de gente como a gente, galera. Gente real. Comecei a trabalhar aos 12, 16 anos, já carregava caminhão. Na minha cidade, na Metalúrgica Barra do Piraí, numa empresa. Na época, empregava gente muito jovem, né? Melhor aprendiz pra carregar caminhão. Eu me alfabetizei tarde, fiquei reprovado várias vezes, né? Ficava sempre de recuperação. E chegou o momento que eu fiz o start. Fiz lá meu primeiro concurso, depois continuei estudando uma trajetória. Passei em 12 concursos públicos. Pô, comecei a trabalhar a... Um dia eu vou jogar três, falei, pô, não é possível. Eu já fazia muita renda extra, né? Fui descobrir o quão bom é a renda extra lá atrás. E hoje eu utilizo ela com muita qualidade. Resultado. Virei empresário em 2007, 2009. Eu fundei a minha principal empresa, depois eu fundei outras empresas. Em 2006, 14, mais exatamente, 14 de setembro. De 2006, foi a primeira vez que eu aventurei em investir dinheiro. Foi o meu primeiro CDB. Depois não tinha nem aplicativo naqueles portais que o Banco do Brasil tinha, que era onde eu recebia, né? Eu descobri os fundos de investimento. Então eu investia sempre em Vale, Petrobras. Foi as duas. Qualquer luz do momento que eu achava. Se até hoje eu tenho as ações, nunca vendi. E todo o dividendo que gera, eu coloco lá dentro de novo. Então a gente tem uma história de 8 anos me arrebentando sem passar em nada para passar em concurso. Depois passei em 12. 14 anos para me arrebentar, 15 anos para me arrebentar como empresário. Eu junto dinheiro há basicamente 17 anos como investidor, não especulador. E essas histórias, galera, é onde você tem que captar regras do tipo Caminhos mais rápidos para o céu e o atalho para o inferno. Regra 1. Não tem caminho rápido para o céu. Não tem caminho rápido para vencer. 2. Fórmulas mágicas. Não existe. Não tem. Não consigo. Não tive. Não usei. Mas eu vou te passar. E o terceiro. Você tem um modelo mental que a gente chama de Mindset. Eu gosto muito da Carol S. Dweck, do livro Mindset. Você tem um modelo mental de mente milionária, de riqueza, flexível, que você consegue prospectar o futuro, dá muito certo. Eu quero que você me acompanhe aqui. Tem muito material bom, muito material gratuito que eu solto aqui para vocês. E o importante é os 5 pilares. Crescimento pessoal, saúde, relacionamento, o seu coeficiente emocional, sua inteligência emocional e sua saúde. Tem que estar com os pilares. Fortaleza para você fazer efetivamente aquele sucesso genuíno, tá? E no dia 26 ao dia 7, a gente tem o nosso desafio 100% gratuito. O link está na bio. Você se inscreve no nosso link, pega o material do desafio, entra no nosso grupo VIP e pode ter certeza. Dê valor à sua vida. Sabe qual é o maior investimento que você pode fazer na sua vida? O que está aqui, ó, dentro da sua cabeça. Alô você, te espero no desafio.